Hoje, o Palmeiras fez um primeiro tempo bizonho e depois ele muda o time no segundo tempo e a equipe melhora mais ainda depois que ele coloca o Luiz Guilherme, o Estevam e o Flaco Lopes no jogo. Então, ou seja, esse jogo de hoje, vocês podem me cobrar depois, ele vai marcar um divisor de águas do Palmeiras em relação ao que o Abel pensa dos garotos. O Abel demorou para efetivar o Hendrick o ano passado e o Hendrick consolida o lugar dele no time quando o Palmeiras tem a histórica virada lá contra o Botafogo, que o Hendrick pedia a bola para ele, fez dois gols e só não fez chover. Hoje, a mesma coisa com o Luiz Guilherme, que entra, pede a bola, provoca o cartão e no final ele faz um golaço jogando por dentro, jogando como meia no lugar do Veiga e não em cima da linha lateral como já aconteceu outras vezes. Então, é claro que hoje o garoto, ele acabou sendo batizado, mostrou para o Abel e falou, olha, eu sou bom, você pode confiar em mim. Mas o que o Abel Ferreira faz é impressionante. Aí os caras fazem aqueles contos em rede social. O que o Abel Ferreira faz é inacreditável, gente. Como esse cara tem o time na mão há tanto tempo. É o perfil do Dite e do Ancelotti, viu? O quê? Esses três estão no mesmo perfil. Tá bom, pode ser o mesmo perfil, meu amigo. Quando ele precisa atacar, ele ataca. Tá? Eu já cansei de ver esse Palmeiras. O Palmeiras é um trabalho sólido. Já cansei de ver. O Dite tem oito meses, que não é pouco, para um grupo seleto. E o Abel tem ido para o quarto ano. O Ancelotti está ali com esse. É tudo o mesmo perfil, viu? Vampeta, me desculpa, eu discordo. Eu discordo, eu discordo. Eu já vi o time do Palmeiras e do Abel atacar muito em vários jogos. Eu já vi. O Corinthians do Tite atacar muito. O do Flamengo eu não vejo. Não, tudo bem. O Corinthians do Tite atacou, de 2015. Não, eu falei os três treinadores. O Abel tem mais o perfil do Tite. Sim. E do Ancelotti. O Ancelotti está acima deles dois. É tudo o mesmo perfil. Tanto que o Tite vai lá ver o Ancelotti. Cara, eu acho que tem um pouco de injustiça com o Abel disso, de falar que o Ancelotti é burocrático. Eu cansei de ver o Palmeiras massacrando. O Piper não está começando a falar aqui. Não sei. Demorou para botar o Henrique. Bola na área. Palmeiras botando a bola na área o tempo todo. Ele tem essas solidez de 10 títulos, tudo. Mas o que o Piper não estava falando aqui agora, escutando, é que algumas posições, ele falou até esse jogo de hoje vai ser um divisor de águas. Eu até acredito que não, viu? Ele vai continuar rodando ali. Está ganhando? Acho que o Luiz Guilherme vai entrar mais agora. Sim, eles são parecidos até na maneira de pensar. E até eu acho que o Abel e o Tite são mais parecidos. O jogo foi 0x0. O Abel e o Tite são bem posicionais mesmo. O time dele sempre vai ter dois bem abertos. Vai ser sempre... Volta para marcar. Sem a bola, todo mundo colaborar. E com a bola ele vai tentar atacar. O Abel cruza bastante bola na área. Muito. Sempre tem perigo de gol para o Palmeiras. Eu não vejo perigo de gol para o Flamengo toda hora. E até o palmeirense mais mala reclama disso. Ele cruza muita bola. Assim, dificilmente você vai ver jogos emocionantes. Mas assim, um jogo que o Palmeiras tem o domínio total do jogo. Isso é meio parecido. Eu vou falar também, Bruno. Contra o Inter, por exemplo. Ele não conseguiu sair do... E ele é excelente, né? Eu vou te falar. A sorte acompanha a competência. Mas o Palmeiras e o Abel... Quando eu falo largo, você tem que ter o trabalho e ser largo. Sim. Os dois tomaram sufoco. Os dois tomaram sufoco no primeiro tempo. Do Bolívar lá na altitude. Do Del Valle. Do Del Valle. Eu estava escutando um comentário do Piper, não vindo para cá. O Del Valle com um cara é muito especial. Só que o Palmeiras consegue ganhar, o Flamengo não conseguiu, cara. Foi dois... Era dois cacetes já dado certo. Eu acho até... Quem viu o primeiro tempo do Palmeiras? Por que o Abel arrisca quando tem que arriscar a porra? Eu acho que, inclusive... Ele foi para virada, o Tite não. Eu acho que, inclusive, o Flamengo e o Palmeiras, quando eles estão polarizando, fica aquela coisa. O Flamengo, normalmente... Foi dois chocolates que os dois tomaram. Eu estava em dois telão lá. Lá no Copacabana, tomei uma garrafinha de vinho para chegar suave. Os Miguel. Lógico. Mas eu pago lá. Eu pago lá. Não tem permuta, não. Daqui a gente vai para a permuta. Você está ligado? Lá eu pago. Eu estava olhando nos dois telão. Aí o cara quer botar NB, bota o Pão de NB, o caralho, depois o NB. Foi dois sufocos. Dois amassos. Do Palmeiras até maior. Pô, no primeiro tempo você é louco. 81% a 19%. O Palmeiras vai fazer um gols 45 minutos. Não desacréscimo, não entra. Uma finalização no primeiro tempo. O Flamengo ainda finalizou lá. O Flamengo teve lá momentos que era para virar o jogo. O Palmeiras, ele tomou um baile muito grande do Del Valle no primeiro tempo. Acho até que, quando fica Flamengo e Palmeiras, o Flamengo, normalmente, é mais solto e, às vezes, ele toma mais gol. Acho que o Flamengo do Tite, ele é muito semelhante ao Palmeiras do Abel. É que tem menos tempo de trabalho. E acho até que o torcedor do Flamengo não aceita muito o que o palmeirense aceita. Brunão, troca. Manda o Abel para cá e fica com o Tite para ir. Não, não, não. Troca logo. Mas se o Abel estivesse trabalhando no Flamengo, ele já teria caído. Já teria caído. Você acha? Sim. Mas ele já teria sido campeão muitas vezes. Acho que aquela Libertadores, ela banca o treinador. O flamenguista odeia o jeito que o Abel joga. Se o Abel está no Flamengo, nossa senhora, o que é um coronete é esse homem. Gente, mas juro, às vezes, eu sei que vocês veem muito mais futebol que eu. Não, exatamente. Mas, cara, eu juro. Principalmente agora de ser casado, com o tempo de ficar em casa. Não dá tempo de fazer nada, só ver jogo. Não faz mais nada, janta e ver jogo. Eu vejo o jogo do Palmeiras. Toda hora tem perigo de gol para o Palmeiras, pô. É o Veiga, bola no Veiga, bola na área. Sempre encontra alguém. Sempre encontra alguém. Pô, eu gostaria de ver meu time jogando desse jeito. Porque toda hora tem perigo de gol. No Flamengo, do Tite, você não vê isso, cara. Você não vê muitas chances de gol. É aquele negócio, tem uma, duas, ganha, não leva gol. Eu não vejo esse Palmeiras do Abel defensivo, como algumas pessoas falam. Juro que eu não vejo. Eu acho que nem o do Flamengo é. São dois times que tem até alguma dificuldade para criar. Mas, você não acha que o Palmeiras tem a chance o tempo todo? Vamos falar, os dois jogaram na altitude? Depende. Depende. Os dois jogaram, Chico. O Mike, com o Veiga, com o Veiga, com o Veiga, com o Veiga, com o Veiga. Os dois jogaram. Contra o Inter. Contra o Inter, por exemplo. Até o jogo que eu trabalhei no estádio. Tomou um gol no início, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu criar nada. O jogo hoje, os dois jogaram na altitude, né? Sim. Flamengo mais alto. Flamengo mais alto. Mais alto é sinal de mais dificuldade, certo? 800 metros mais alto. 800 metros. Eu estava vendo, nós dois estávamos lá tomando o meu... Adoro esse vinho aí, velho. Eu estou com o meu casal Garcia. Ô, Veiga, vou tentar igual o Faça. Vou tentar igual o Faça, o Seu Nilce, pegar uma permuta aí. Eu adoro um casal Garcia branco. O Flamengo teve mais chances de fazer gol do que o Palmeiras. Hoje? Sim. Sim. Ô, Vampeta, eu tomo quanto é a garrafa para falar isso mesmo. Então me fala que eu vi outro jogo. Oi? Eu vi outro jogo. Oi, Veiga, Veiga. Eu estou paralelo nas duas telas. E olha que eu tomei só uma botelha. O Palmeiras teve uma finalização no primeiro tempo. Não teve nada. O Flamengo teve. Teve uma bola que passou por... Por Luno Henrique. Ele se bateu na trave. Acabou. Teve mais chances. Acabou. Falta malandro. Falta perto da área. Falta com o Luno Henrique. Eu só teve esse lance. E como é bom o Kendri Paz, né? É sacanagem. O moleque é sacanagem. O Kendri Paz do Del Valle. Pô, joga demais. É um fenômenozinho. Acho que ele é o melhor da América do Sul hoje. Nossa Senhora. Ele é um negócio... Crack. Crack de braca. Agora... Está vendido para o Chelsea. Para o Chelsea. Agora, o Palmeiras é o seguinte. O Bruno fez o jogo do Palmeiras contra o Inter. Sim. Então, o Palmeiras, com o time titular tradicional, o Palmeiras não está criando mais nada em jogo nenhum. O Palmeiras passa a criar... Quando entra o moleque. A infernizar o time quando entra a molecada. Piperda, você fez o jogo, você fez o jogo. Foi um valeu o primeiro tempo. Não. Primeiro tempo foi uma vergonha. Vergonha. Você... Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você é um palmeirense fajuto. Porra, depois de uma virada, 2x0. O Palmeiras ganha de 3x2. Você só está criticando o Palmeiras. Eu estou falando que fez o segundo tempo histórico. Então pronto. Então fala do segundo tempo histórico. O segundo tempo... O primeiro foi ruim. Você está surdo agora. Não valeu. Histórico. Vem cá, vem cá. Histórico. O polar é no pescoço. É no pescoço, é no ouvido. Porque eu falei que no segundo tempo, quando entrou a molecada, o Palmeiras... E disse que no segundo tempo nós vimos a melhor... Mas então, a molecada... A melhor versão do Abel. A molecada também faz parte da gestão Abel. É uma mudança dele. Mas é isso que eu falei. Que no segundo tempo vimos a melhor versão do Abel. Criativo. Indo na jugular, para cima. Primeiro, ele mexeu o time sem trocar peça. Depois ele trocou peça e melhorou ainda mais o time. Mexeu em posicionamento de todo mundo. Claro que ele tem mesmo. Ou seja... Ele é muito bom. Ele é o melhor do Brasil. Ele sabe mudar o time. O Tite não soube. O Tite perdendo de 2x1, o Flamengo não fez nada. Nada. Você não falava, pô, acho que dá para empatar, hein? Pô, o Flamengo vai, hein? Nada. O Abel, não. Perdendo de 2x0, ele arrisca tudo. O time dele começa a atacar. O primeiro tempo, realmente, foi um fracasso. Como disse o Bruno, o PH me mandou aqui os números. E você quer saber o que eu disse para o Nilson César quando o Palmeiras empatou o jogo? Falei, arrumba a garganta que você vai... Vai virar. A confiança do time é um absurdo. Pera, tem um contra-ataque que o Ender que puxa no primeiro tempo. Único. Ele arranca. E passa para o Rony. Só que ali, eu estou... A cabeça está ali, amigo. O nosso está aqui. O Palmeiras está aqui do lado. Quando dá aquele passo que a bola corre, eu estou lá no... Os caras estão... Porra, eu digo, velho, aquilo ali foi altitude, a bola ali. Pega uma velocidade. Só quem está no campo sabe. Você tem razão. Se é aqui no sintético, certo? Mas na altitude, Bruno... Lembra essa arrancada que o Ender que deu? E meteu no Rony lá. O Rony. Já falou que passa, velho. É que você nunca jogava na altitude. O segundo gol do Del Valle, a cabeçada, parece que... Aquela cabeçada ali que faz... Aquilo é uma velocidade da bola. Que tem muita gente que constatou no Everton. Aquilo ali é veloz. Que nem... Não tem nem noção, cara. Mas o Palmeiras é o único time, acho que hoje brasileiro, capaz de virar um jogo como virou desse. A força mental desse time é um absurdo. Se vai lá São Paulo, Corinthians, faz o primeiro tempo que fez, leva de quatro ali. Se o Corrida está tomando cinco. Se o Corrida está tomando cinco. Se o Corrida está com dois, vai sair com uma sacola de cinco, seis. A força mental desse time é um absurdo. Virou os três, né? Os três. O Ponte San Lorenzo empatou. Com o time em reserva. Com o time em reserva. Então, eu acho que tem essa virtude. Tomou um gol, não vai ter afobação. O time está lá. O time sabe. O time confia nele. Quer dizer, então isso é o que vai dar uma vantagem para o Palmeiras em momentos como isso aí. E olha, o Del Valle só perdeu para um time brasileiro lá. Perdeu duas vezes para o Palmeiras. Palmeiras. Em 32 jogos. Ó, e outra coisa, tá? Que é bom lembrar também. A gente está comparando, comparando. O Del Valle é muito melhor que o Bolívar. É muito melhor que o Bolívar. Porque você está enchendo a boca. Eu estava vendo os dois jogos. Tá bom. Um jogo é contra o Bolívar, o outro é contra o Del Valle. É outro nível. Vamos botar 800 metros acima também. Tá bom. Você não falou de altitude? Pode botar. Pode botar mais 800 metros. Pode botar. O Bolívar ganha título jogando lá. O Del Valle ganha título sul-americano aí o tempo todo. Ganhando o Flamengo, inclusive. É. Ué, o Del Valle é muito mais time que o Bolívar, cara. Eu acho que não dá nem para comparar. Não sei você. Concorda? O Del Valle é lógico, é melhor. Então, então... Bicampeão sul-americano... ...opacabana, vendo as duas televisões. Tá bom. Mas quem for lá... O Palmeiras está jogando... E o Palmeiras for lá também sofre. Aonde? Como sofreu ano passado, perdeu? O Palmeiras perdeu ano passado lá? Perdeu. Mas calma aí. Ele tinha motivos para poupar. Ele ia perder um título vergonhoso para o Água Santa. Ah, ele poupou... Uma coisa é poupar. Outra coisa é a instituição estar jogando. Perdeu, perdeu também o Palmeiras lá. Como o Flamengo perdeu. É titista, é titista, é titista. Ele é titista. Você sabe o que eu não sou, Viga. Você sabe o que eu não sou. É titista. E eu conto aqui o que o Tite falou do Gabigol e do Bruno Henrique. O que é que ele falou? O que é que ele falou do Abel fora do país, não foi? Na Libertadores? Foi, foi, foi. A única derrota fora do país, né? Mas vocês entendem que o Abel tinha motivo para poupar? O Tite não. Eu discordei do que o Abel fez aquele título. Sim, sim, eu também, eu também. Mas se você for ver, ele tinha um certo motivo. Sim, estava no meio da final, perdeu o primeiro jogo. O Tite não tem motivo para poupar dois jogos seguidos, pô. Não tem. Então, é que o jogador está virando jogador de porcelana, né? Não pode jogar muito, porque senão quebra. O Bruno, foi você que falou que em três jogos o Pedro jogou 50 minutos? É, nos últimos dois jogos. O Zé Manuel falou. O Pedro, o principal atacante, pô, vai deixar o Pedro. Quer apostar, estava em casa. É, que perder é da igreja. Não é da pegada do John Kennedy. Você poupou os caras, os caras não voltaram, não foram para lá. Se tomar um gelo, Viga, eu vou te falar, vai pegar a nega-véia. Ele vai ser papai. Vai beber desde casa. Vai tomar um gelo, vai dormir bem, vai pegar os amigos que é casado. Solteiro vai fazer a festa, que nem o John Kennedy. Eu não sabia que o John Kennedy é casado também. A gente não que é solteiro. Cara, eu vou falar com o Léo Dias, sabia? Para ele te contratar. Tu está sabendo tudo. Onde você está sentado aí, nesta mesa, amigo ingrato. O Léo Dias já esteve aqui com nós, trabalhando com a loira lá. Ah, é? Qual é o nome da loira lá? Qual a loira, não sei. A loira, pô. Foi lá a mulher do Marcos Paulo, a... A Fonteneta. A Fonteneta. Todos nós trabalhamos na casa. Todos nós. Aonde você está sentado, eu tinha um sofá. Bom, eu não posso finalizar sem falar da virada. Porque é o que o torcedor Palmeiras... Esse torcedor fajuto que está aqui do meu lado, ele é o torcedor fajuto. O senhor fica... Ih! Ele fica fazendo somzinho. Os caras colocaram um vídeo meu aqui, hoje, vibrando com o 3x2 lá, então. Ah, colocaram? É, o senhor fajuto. Agora, é o que a torcida está falando em tudo que é lugar. É o time da virada. Palmeiras... Rio Viga! Chupa Viga! Me desculpa. O Bruno falou que ele acha que o Palmeiras é o único time brasileiro que pode virar um jogo como esse. Não só isso. É o único time brasileiro capaz de virar um jogo desse. Quanto o Del Valle, fora de casa. O Del Valle fora de casa é muito forte. Então tem que valorizar essa virada. Tudo bem, o primeiro tempo foi péssimo. Mas o segundo tempo, o seu palmeirense fajuto? Foi histórico. Mas, escuta, você está ao surdo de mim. Não, não. Você falou de Ampassan e falou muito do primeiro tempo. O Rubem, não sei o quê. Tem que falar da virada. Os palmeirenses são pessimistas. Eu tenho que falar do jogo todo. Uma semana de Palmeiras e Santos, eu encontrei um amigo palmeirense, ele preocupado. Eu falei, eu preocupado com o quê, cara? Esquece isso. Imagina. Imagina eu aqui, Bruno. Se é o Flamengo. 2x0 para o Del Valle. 3x2 para o Flamengo. Eu ia cagar para o primeiro tempo. Eu nem ia falar do primeiro tempo. Flamengo! 3x2. Ah, e você fajuto? Por acaso, vem cá. Eu fui escalado. Eu fui escalado para o Gabriel Dias para comentar só metade do jogo. Não. Não comentou. Agora, uma coisa de convir. Tico, uma coisa de convir. Você não tomou gol do Madureira, do Aldax, do Nova Iguaçu, do... Depois disso aí, que passou isso aí, o Flamengo tomou gol no Brasileiro e na Libertadores. Na Libertadores e pra caramba, hein? Hoje tomou dois gols, que não tinha tomado ainda, né, Vampeta? Tomou dois gols. Hoje tomou dois gols, algo que não tinha acontecido ainda. Então não adianta essa história, esse discurso, essa narrativa, essa retórica. O que você fala, amigo, 78, 180, você fala assim, 78, 80, mas falando com o Camargo do Carioca. Quando veio agora, apertou o Libertadores e o Brasileiro, o Flamengo tomou gol. É, exatamente. Quando começou a valer, Vampeta, com o Pilhado, o Pipiara e o Bruno, o Flamengo nitidamente mostrou que ainda não é um time pronto. E você não tem a confiança, a credibilidade de que vai ganhar. Diferentemente quando se olha para o Palmeiras, que é capaz de uma vitória heróica, como essa de hoje sobre o Del Valle, apesar dessas ressalvas feitas pelo Pipiano, que não está comemorando efusivamente todo o jogo, só parte da vitória. Agora, ô Viga, até perguntando para o Bruno, você estava comentando o jogo, né? Sim. Qual foi o fator determinante para a virada do Palmeiras na sua opinião? O Pipiano falou, a mulher cara. Eu estava comentando. Eu estava no Flamengo, acompanhando o Palmeiras aqui mais pela internet. O Abel, ele tem um conhecimento do elenco muito grande, né? Quando ele consegue mexer na maneira de jogar, mesmo sem alterar, e depois ele renovou o time fisicamente com a molecada. O Vanderland entrou bem também, né? Não só os dois atacantes, o Estevam e o Luiz Guilherme. O Vanderland entrou muito bem. Grande sacada dele aí, colocando o Piquereis como zagueiro no lugar do Luan. Então, é o tipo de mexida dele que supriria. Deu uma renovada no físico ali. Deu. Ele organizou melhor o time e, fisicamente, estava faltando um gás ali. A molecada deu esse gás aí. O Vanderland, o Luiz Guilherme e o Estevam. O Vanderland é muito bom. Eu gosto muito dele também. Os atacantes acabam se destacando. E o Estevam? Tomado com a moeda venda, que ele tem uma moeda podax. É nossa. O Vanderland? O que foi? Ah, o Vanderland é teu. O Igor, o Rodrigo Maranhão, ele só está quieto. Seu marido, só de olhinho. Ah, é? Ele tem uma pontinha, né? Tudo mais. Formação, tudo. Estevam é muito bom. Estevam é melhor que o Hendrik? Não. Já tem esse debate, o Estevam vai ser melhor? Não é. Não. O Hendrik tem uma força física descomunal. Isso aí é difícil. O Estevam é muito técnico, mas a força faz muita diferença. O Hendrik é um touro. Isso aí é um diferencial que eu acho que vai ser difícil. O Luiz Guilherme e o Estevam, essa força física do Hendrik é um diferencial absurdo. O que o Hendrik faz, esse briga com o Hendrik. Que igualdade de condições. Os dois moleques da América do Sul, são os dois aí. O do River também é muito bom. Mas e o Estevam? Vocês acham que o Estevam não vai ser esse altíssimo nível na Europa? Não pode ser. É mais novo. Ele tem 16 anos. Mais novo. Mas acho que o Hendrik vai mais longe. O Hendrik é melhor. Ó, já que o Piperno quis se defender, que ele falou que ele não é um torcedor fajuto, Vamos botar aí a imagem do Piperno na hora do gol, da virada do Palmeiras, o time da virada. Eu vibro mais do que o time dele. Bota aí a reação do Piperno na virada palmeirense com a narração do Nilson Cesar. O Palmeiras vai brincando do Palmeiras, Péter Estevam, Luiz Guilherme Péter também, Lava Guilherme, puxa para a perna esquerda. Olha o povo aqui, golaço! Como? Gol! Porra! Eu tô trabalhando. Eu sou coreano, eu tô trabalhando. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é forte demais. Luiz Guilherme, Luiz Guilherme, o garoto transe para a perna esquerda e deu baixinho. Virada no canto-direita da meta do Del Valle, vira o Palmeiras nos instantes finais do jogo, lembrando daquele jogo de antigo Botafogo. Que virada, que virada, que virada, que virada do perdão! Luiz Guilherme, Luiz Guilherme, Luiz Guilherme... Ele quer dizer que ele vibrou, ele só vibrou porque o Nilson Cesar abraçou ele. O que é o que ele fez foi isso aqui, ó. Você queria, eu tô lá trabalhando, você queria que eu saia esse ritmo de escola de samba, lázinho, guindão, lá... Ué? Ué, ué, o que? O senhor é o palmeirense? É o senhor. Aqui não tem essa palhaçada, não, irmão. É, mas eu tô trabalhando, comentando o jogo. Mas depois eu também... Eu não queria esnobar você e o Viga, mas isso aí também faz parte da nossa rotina, né? Ó, velho, calma aí, da tua e da nossa. Ganhar esse mundo... Você tá esquecendo que o Flamengo ganhou de revertadores, dois brasileiros, tudo recente. Da nossa, meu garoto, prazer. Bicampeão brasileiro, quem é mesmo? Palmeiras, com todo o mérito. Isso, isso aí. E depois do ano vergonhoso do ano passado, o Tite tem obrigação de tentar fazer o Flamengo ganhar alguma coisa de pressão esse ano. Bom, segundo você, o Flamengo foi vice da Recopla. E outra coisa, tá? Já que a gente tá em clima de Léo Dias, ele falou aí, pô, Henrique, um touro. Só não vai falar isso do Belo. Do Belo, não. Do quem? Toro, não. Né, velho Vamp? Você que tá falando, não sei nada, velho do Belo. O que que foi? Ué, a gente tem que tá inteirado. O Belo o quê? O Belo quer cantar pra caramba. Canta! É a ver o... É palmeirense. É palmeirense? Doente. Fez um belo show. Por que o show foi lá, Tico? Fez um belo show no Estadio da Palmeira. É? Olha só! Tá vendo só nada. Bom, galera, a gente vai finalizando mais um Canelada. Manda o Biga dormir tranquilo. Biga, dorme tranquilo. Eu vou ver, vou tirar um raio-x pra ver se o parafuso tá certinho amanhã. Obrigado. Vê se não saiu nada do lugar. Claro, meu feirinho hoje. Olha ele, agora ele fica soltinho. Quando o programa tá acabando... São Paulo na Libertadores, se empatar, tá excelente. Olha aí. Tá bom. Amanhã tem São Paulo na Libertadores e o Bruno Prado com seu otimismo. Que empatar tá bom demais. Se empatar, tá excelente. Bate pronto, hein, galera. A partir de meio-dia, no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan. Uma boa noite pra todos vocês. A partir de meio-dia, na Rádio Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan.